O canal Petfolia apresenta um guia abrangente sobre tudo o que você precisa saber para escolher seu animal de estimação, mas antes de começarmos já inscreva-se no canal, vai deixando aquele like, comente e compartilhe. Escolhendo um animal de estimação, considerações iniciais, 1. Espaço disponível, avalie o espaço que você tem em casa. Animais maiores, como cães de grande porte, precisam de mais espaço para se movimentar, 2. Tempo e atenção, alguns animais, como cães, requerem mais atenção e interação diária, enquanto gatos e peixes podem ser mais independentes, 3 custos. Considere os custos com alimentação, cuidados veterinários, brinquedos e outros acessórios. Tipos comuns de animais de estimação, cães, ideais para pessoas que gostam de interagir ativamente. Necessitam de caminhadas diárias e socialização, gatos, mais independentes, mas ainda assim precisam de atenção e enriquecimento ambiental. Peixes, requerem um aquário adequado e manutenção regular da água. Aves, podem ser ótimas companheiras e são conhecidas por suas habilidades de interação e comunicação. Coedores, como hamsters e porquinhos da Índia fáceis de cuidar, mas ainda precisam de interação em um habitat limpo e seguro. Cuidados essenciais, alimentação, cães e gatos, alimentos específicos de alta qualidade, com opção de dieta seca e úmida. Peixes, alimentação específica para cada espécie, levando em conta as suas necessidades nutricionais. Aves, ração específica e complementos como frutas e vegetais. Saúde e bem-estar, visitas veterinárias regulares. Exames de saúde periódicos são essenciais para detectar problemas precocemente. Vacinas, mantenha as vacinas em dia para proteger seu animal contra doenças comuns. Cuidados dentários, escovação regular dos dentes em cães e gatos. Higiene, banhos e escovação, frequência varia por tipo de animal e raça. Limpeza de habitat, manter gaiolas e aquários limpos para prevenir doenças. Enriquecimento e exercício, enriquecimento ambiental, brinquedos interativos, para estimular a mente e prevenir o tédio, espaços para escalada e exploração, importantes especialmente para gatos. Exercícios, cães, caminhadas diárias e brincadeiras ativas são essenciais. Gatos, brincadeiras com brinquedos que simulam a caça, como varinhas. Treinamento e comportamento, treinamento básico, obediência para cães, comandos básicos como senta, fica e vem. Uso de caixas de areia para gatos, ensinar o uso adequado desde filhotes. Comportamento, socialização, importante para evitar problemas comportamentais em cães e gatos. Interpretação de sinais, aprender a ler a linguagem corporal do seu animal pode ajudar a entender suas necessidades. Considerações finais, ter um animal de estimação é uma responsabilidade que envolve compromisso e dedicação. Certifique-se de estar preparado para oferecer um lar amoroso e seguro. Os animais de estimação podem trazer muita alegria e benefícios para a saúde mental dos donos, mas é importante garantir que suas necessidades físicas e emocionais sejam atendidas. Gostou do vídeo? Então, continue acompanhando os conteúdos do canal Petfolia, pois é uma excelente maneira de garantir que você esteja sempre atualizado com as melhores práticas para a saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Se tiver perguntas ou dúvidas, não deixe de comentar. Estamos à disposição para te ajudar. Canal Petfolia Sempre te ajudando a cuidar bem do seu amiguinho. Inscreva-se no canal.